A história de hoje é Eugênio, o Gênio, de Ruth Rocha. Eugênio, o Gênio, é o burro mais inteligente do mundo, sabe quase tudo o que há nos livros. Sabe falar burrês, que é a língua dos burros, sabe falar bichês, que é a língua dos bichos, sabe falar macaquês, que é a língua dos macacos, só não sabe falar camaleonês, que é a língua dos camaleões, mas também essa é uma língua muito difícil, está sempre mudando de cor. Antigamente, Eugênio tinha um defeito, até parecia gente, apesar de ser um gênio, o burrinho tinha um gênio. É verdade que muitos burros são emburradores e empacadores, mas são burros burros, não são burros geniais. Os burros inteligentes devem ser burros legais. Desde pequeno, Eugênio era assim, empacava para comer, empacava para dormir, empacava demais para vestir. Esta calça eu não visto, porque tem bolinhas, este colete eu não gosto, porque tem listrinhas, este boné eu não ponho, porque tem florzinhas. A mãe comentava, este menino tem um gênio, o pai confirmava, igualzinho ao avô. Eugênio só desempacava depois que o pai suplicava. Meu filhinho bonitinho, faz a vontade do papai? A mãe pedia, chorava. Seja bonzinho, filhinho. Eugênio fazia a pose e declarava. Come para o bem de todos e desempacava. Um dia, na pracinha da floresta, o alto-falante falava. Grande concurso de perguntas e respostas, da Rádio Jovem Florestal. Ganho o concurso e faço uma festa. Prêmios e mais prêmios, se você é sabido e inteligente, venha para este concurso diferente. Todo mundo logo quis que Eugênio se inscrevesse no concurso. Se Eugênio não empacar, é ele quem vai ganhar, dizia Zebrinho, que era amigo do Eugênio, desde pequenininho. Mas Eugênio já estava empacado. Ah, não sei se vou, não estou com vontade. A mãe do Eugênio pediu. O pai do Eugênio falou. Todo mundo argumentou. Até que Eugênio, com muito gênio, concordou. Está bem, eu vou. Eu vou. Não falem mais, por favor. Quando chegou o dia do concurso, que alegria! A clareira da floresta estava tão enfeitada, que parecia uma floresta encantada. No palco, o animador do concurso, o papagaio Tibúrcio e os concorrentes iam passando. E o perguntador ia perguntando. E o mais sabido iam se classificando. Até que no palco ficava o burro, o leão, a coruja e o pavão. E Tibúrcio perguntou. De que cor era o cavalo branco de Napoleão? Cada um começou a dar tratos à bola. Cada qual começou a espremer cachola. Quem quis responder primeiro foi a coruja. Vocês sabem, a coruja não enxerga de dia. E de noite, todos os bichos parecem cinzentos. Então, ela pensou. Esse tal Tibúrcio pensa que me tapeou. Disse que o cavalo é branco, mas não me enganou. E dando um passo à frente, declarou cheia de vento. Está claro que era cinzento. A plateia não gostou. Todo mundo vaiou. Era a vez do leão, que pensou lá consigo. Deve ser algum rei esse Napoleão. Portanto, seu cavalo, seja ele quem for, tem que fazer a vontade do rei em matéria de cor. E falou. Já sei, esse cavalo não tem uma cor qualquer. O cavalo é da cor que Napoleão quiser. E todo mundo vaiou. Chegando a sua vez, o pavão se adiantou. Olhando suas penas azuis, logo falou. Em matéria de belo, eu sei o que é bom. O cavalo era azul, não era de outro tom. E toda a plateia vaiou. E chegou finalmente a vez do nosso Eugênio, que empacado não dava nem sinal do seu gênio. Todo mundo gritava. Eugênio, Eugênio, mostra o seu gênio. Mas Eugênio empacado mostrava o seu mau gênio. Todo mundo sabia que Eugênio era capaz. Por isso, todo mundo gritava para o rapaz. Vamos, Eugênio, vamos. O que está esperando? Vá falando. E que Eugênio, acostumado a ser mimado, olhava para todo lado. Cadê mamãe e papai? Será que não vão pedir, implorar, até eu rogar para eu desempacar? Mas o pai dizia à mãe, com voz de grande mágoa. Desta vez, o nosso filho vai dar com os burros na água, porque neste concurso não posso me meter, até que vai ser bom para ele aprender. E quando Eugênio viu que o tempo ia acabar e que ele ia perder somente por teimar, resolveu que não era bom negócio empacar. Era branco, era branco, gritou. Viva, graças a Deus, ele desempacou. Viva, Eugênio, Eugênio, que só ele acertou. E foi assim, meus senhores e minhas senhoras, que Eugênio, Eugênio, perdeu o seu mau gênio e nunca mais empacou nem emburrou. Ficou sendo um burro legal, genial, ficou sendo Eugênio, o bom gênio. Fim.